É no rap Eu nasci para improvisar E na poesia que eu faço Eu nasci para improvisar Venha do jeito que queira Seja do jeito que for Também tem o meu valor Os meus versos são ligeiros Na levada do pandeiro Eu nasci para improvisar E na levada do pandeiro Eu nasci para improvisar Papará, papará, papá Taratá, turutu, tutu, tapioca Coqui, berru, manga, bacaju e cajá E no swing do pandeiro Eu nasci para improvisar E no swing do pandeiro Eu nasci para improvisar Sou repente, sou toada Minha rima tem história Cantador comigo chora Quando eu começo a cantar Na pancada do pandeiro Eu nasci para improvisar E na pancada do pandeiro Eu nasci para improvisar Fala cantador Canta cantador Em teus versos e rima Tua história tem valor Quando você canta Encanta a multidão Na escola da vida Vai cantando esse refrão Eu sou o Castanha Você pode acreditar No rap, no repente Eu também sei improvisar Eu sou o Caju Bato de linha de frente Tanto sou bom no rap Como sou bom no repente É no rap, é no repente É na batida do pandeiro Eu sou poeta brasileira Minha vida é cantar E na poesia que eu faço Eu nasci para improvisar E na poesia que eu faço Eu nasci para improvisar Venha do jeito que queira Seja do jeito que for Também tem o meu valor Os meus versos são ligeiros Na levada do pandeiro Eu nasci para improvisar E na levada do pandeiro Eu nasci para improvisar Paparaparapapá Taratataturutututu Tapioca, coque, beiju Mangaba, caju e cajá E no swing do pandeiro Eu nasci para improvisar E no swing do pandeiro Eu nasci para improvisar Sou reflete, sou toada Minha rima tem história Cantador comigo chora Quando eu começo a cantar Na pancada do pandeiro Eu nasci para improvisar E na pancada do pandeiro Eu nasci para improvisar E no swing do pandeiro Eu nasci para improvisar E na pancada do pandeiro Eu nasci para improvisar E na levada do pandeiro Eu nasci para improvisar E na batida do pandeiro Eu nasci para improvisar E no swing do pandeiro Eu nasci para improvisar Na levada do pandeiro Eu nasci para improvisar E na pancada do pandeiro Eu nasci para improvisar E nas poesias que eu faço